Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Viviane, e seja bem-vinda a mais um dia incrível da minha vida aqui em Rotenburg, na Alemanha, a cidade do Natal. Olha, estamos chegando aqui na muralha, agora a gente vai subir, vamos subir, o que foi? A torre tá fechada, mas a gente consegue acessar essa área, vamos subir lá pra acessar. Os degraus é tudo fora de nível, olha, tem pra lá e tem pra cá, acho que o Samuel foi pra cá. Olha gente, aí você fica vendo quem tá chegando aqui, ficavam aqui os guerreiros, se tentasse invadir era só a flechada. Ah, com certeza, porque normalmente assim, a cidade fica cercada de água, com certeza ali eles erguiam pra deixar a cidade mais protegida, né, pros inimigos não terem tanto acesso. Eita, que tá cheio de Disneylândia nessa viagem. O Samuel acabou de dar uma gulgada ali, descobri que aqui é a cidade do Pinóquio. O Walt Disney se inspirou nessa cidade para criar o Pinóquio. Tanto que você passa nos lugares, tem aquele bichinho, amor, de madeira, como que é o nome que é do Natal? Outra curiosidade, essa cidade... Responde pelo que eu perguntei. Não, aquele bichinho de madeira que ele se inspirou. Não, tem uns bonecos de madeira que é do Natal, foi naquilo que ele se inspirou. Não sei, não sei. Ai, pelo amor de Deus, olha, fala. Me perdi aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, 45% da cidade foi destruída. Ai, caramba. Nossa, a cidade é muito maior. É isso mesmo, mano. Na verdade eles foram reconstruídos. Nossa, caramba. Em 1950 eles terminaram a reconstrução da cidade. Cinco anos só depois? Então, a Segunda Guerra foi em 40... Começou em 44, né? Foi isso? Caramba, em 50 já tava tudo pronto. Nossa, gente, ai que terror. Por isso que eu acho que tem tanto, sabe, coisa assim por causa da guerra. Olha, eu vou entrar aqui. Tudo escuro. Olha, a Tower Entrance. É ali. Eita, gente, eu tô com medo de ficar andando por aqui. Oh, amor. Ah, era aqui, ó. Pra subir pra torre, mas tá fechado. Ai, que pena. Deixa eu ver. É, está trancado. 4km de muralha. A gente não vai andar pelos 4 anos, né? A gente só vai conhecer um pedaço e volta aqui, ó. Rodeia a cidade. 4km, 5km. Ah, nossa, que lindinho. Nossa, se a gente conseguir subir, a gente ia conseguir ter essa visão lá de cima. É, uma hora andando não vai rolar nada. Vamos até ali, pra gente ver um pouquinho mais a cidade. Ó, aqui tá fechado, ó. Aqui tem as pessoas que ajudaram a construir a muralha. Depois colocam os nomes. Pra homenagear. Esse aqui foi dos Estados Unidos, ó. Japan Airport. Ajudou. Terminou tudo. Olha, gente. Tem que tentar entrar com uma fechada na cara. Gente, Samuel se perdeu pra lá. Não sei o que ele foi fazer. Meu Deus do céu. Foi capturado. Saímos aqui da muralha. Estamos indo à procura do ponto mais... Como eu posso dizer, mais top que eles têm aqui. Ah, a gente tá procurando aqui a esquina mais famosa de Rottenburg. Onde todo mundo tira foto. É um dos pontos altos aqui. Gente, é uma cidadezinha tão linda. Sabe? Tão em paz. Nossa, uma delícia. Foi um perrengue pra chegar aqui, gente. Mas olha, vale a pena, viu? Vale a pena o perrengue. Fala sério. Se essa Lua de Mel não tá sendo muito romântica. Essa parte 1, na verdade, né? É só a parte 1 da Lua de Mel. Por tudo que vocês já viram aí no canal, o que vocês estão achando? Olha, tem muito brinquedinho de madeira. Talvez ele tenha se inspirado aqui, né? Pra fazer o Pinóquio. Em vários lugares que você passa. Tem bastante quebra-nozes também. Eu pensei no quebra-nozes, né? Que talvez tenha sido o bonequinho que ele mais se inspirou. Mas tem muita coisinha de madeira aqui. Olha que até o bonito. Olha que coisa linda, sogra. Meu Deus. Olha essa vitrine, gente. De coisinha pro Natal. Olha lá, tem médico, veterinário. Olha lá. Fumando ou não? Fumando charuto e bebendo, acho que chimarrão, não sei. Olha isso aqui, meu Deus, de Natal. Coisa linda. Não, é lindo. Isso aqui é tudo artesanal. É tudo feito à mão. Olha esses bonequinhos como são pequenininhos. É muito pequeno. Nossa, tipo, é bem menor que uma unha. Imagina pra fazer aqueles detalhes. A blusinha do boneco de neve. Aí eles falam... Eu não vi o preço ainda, mas eles falam que é bastante caro isso daqui. Porque é tudo feito à mão. É tudo artesanal. Será, gente, que a gente vai ter o dinheiro pra levar uma lembrancinha pro Brasil? Olha isso aqui. Eu tô fazendo, tipo, comida de rua. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu não vou embora amanhã. Cancela a colônia que eu vou ficar aqui mais um dia. Cancela, cancela. Eu quero ficar aqui, ó. Agora eu vou garantir, né, gente? A minha fotinho e a fotinho do Samuel. Segue a gente lá no Instagram pra você ficar acompanhando tudo em tempo real. A sua loja tá super blogueira nessa viagem. Eu postando várias dicas. Ai, gente, bom dia. Gente, olha só o que eu acabei de encontrar. Eu fiquei doida. Apaixonada. Nossa, gente, eu queria muito, muito, muito. Tem um, mas adivinha só. A loja está fechada ou está aberta? Vamos ver. Eu acho que tá aberta. Ô, amor, eu acho que tá aberta. Sim, tem gente lá dentro. Deixa eu ver se tem o preço aqui. Mas você acha que é caro? Mas, tipo assim, você acha que é caro que a gente não consegue pagar? Ué, 70 euros esses negocinhos aqui. Ah, mas tem pedra, né? Aquilo ali não tem pedra, não. Mas você vai colocar isso na sua orelha, você vai ficar cheio de alergia. Isso aqui é um anel? Qual? É anel. Esse anel é esse que tem, não tem nenhum budog e nenhum cheats. Olha os budog na pulseira. Ah, querida. A gente tá com medo de entrar e perguntar o preço. Porque, gente, eu não sei por que eu não coloco o preço na vitrine. Pra mim, quando não tem o preço na vitrine, amor, fala o que você acha. Não, não de graça. Eu acho que é muito mais caro do que eu posso pagar, entendeu? Tipo, meu, você não tem nenhum preço, só porque tipo, é algo muito caro. Chegamos aqui na loja de Natal. Mais famosa de Routenberg. É Routenberg ou Routenberg? Routenberg. Routenberg. Mas eu vou dar uma... Tentar mostrar um pouquinho pra você. Porque imagina como que deve ser as coisas ali. Deve ser maravilhoso, olha. O nosso hotel é esse daqui, ó. Ai, que lindo, gente, nosso hotel. Gente, parece que você entrou num mundo encantado de Natal. É lindo, lindo. Que surreal de lindo. Olha isso. Olha. Saímos aqui da lojinha de Natal. Linda, né, amor? Tudo é no mínimo 10 euros. Ai, o Samuel não animou te trazer, não. Porque ele tava com medo de estragar tudo na viagem, gente. Eu não trouxe um suporte. É, porque tem um monte de detalhezinho. Colocar na mala vai quebrar. Eu tentei filmar aqui um pouquinho pra vocês. Nossa, a gente ia almoçar nesse restaurante aqui, ó. Mas ele tá em reforma. É bem em frente pro nosso hotel. A gente tá procurando agora aqui o restaurante que a gente vai almoçar. Um outro que a gente viu aqui no Google. Viu a nota de avaliação. Gostou? Eita, cansamos de procurar um restaurante. Acho que a gente vai comer um kebab que a gente passou aqui em frente. Sabe o que que é kebab, né? Gregão. Um gregão, só que é todo camaquininha, assim, eles rascam. A gente tá na Markplatz, esperando que tem uns bichinhos que saem ali. E eles dançam, tomam cerveja e brindam, né, amor? Tomara que eles saiam, né? Porque o pessoal tá tudo de greve na cidade, né? É, velho. Ninguém quer trabalhar, ó. Tudo fechado. O pessoal chega trabalhando na primavera. É, eu vi ali que, tipo, tem alguns restaurantes escrito assim, voltamos na primavera. Eu acho que a cidade toda deve ser assim, tipo, funcionar mais na primavera. E agora vamos esperar, né, gente? Vai dar duas horas ali. Vamos ficar aqui de partinho, né? Pra ver se vai tocar. Falando que toca de hora em hora. Mas se ele estiver de férias, né, amor? Os bonequinhos podem ter saído de férias. A gente veio pra cá e foi pro Brasil. Olha lá, Samuel. Olha lá, gente. Ai, que legal. Aquele ali, ó, levantando um copo de cerveja, ó, bebeu. Gente, é isso. Eu pensei que ele saiu pra fora, dançava uma música, mas não. Eles só ficam lá, tomam uma cerveja e eu tive que acelerar isso daí umas cem vezes. Porque, tipo, eles demoram, eu acho que um minuto ou dois, né, amor? Pra fazer tudo aquilo. Ó, o copo só vem assim, ó. Tipo, muito devagar, vocês não aguentavam ficar esperando. Eu fiquei aqui morrendo de frio, minha mão congelando pra fora do casaco. Procurando, procurando um restaurante, vamos comer um kebab ali, uma comidinha de rua, né, amor? A gente nunca comeu, então vai ser legal também. Tá 8 graus, mas não tá frio, hein? Nossa, de um? De três? De três. Nossa, tá ventando, olha o jeito que tá ficando meus cabelos já. Aí depois a gente vai comer um doce super típico. A gente veio aqui, ó, ó lá, é aquela carne ali, ó. Agora eu não sei que lanche que é aquele lanche, porque aqui tem vários. Aqui, você achou, amor? O lanche que é esse? Doner Kebab. É um kebab, né? Aí decidimos aqui, o Samuel pediu um hot dog e eu pedi um... Kebab. Um kebab. Vamos ver como que é, se é bom, se não é. Gente, olha o tamanho desse kebab. Que delícia! Meu Deus, será que é de porco ou de frango? Ah, é de porco. De porco. Mas é bom? Bem temperadinho. Olha o cachorro-queijo do Samuel, que tamanhinho. Um mini hot dog, né, amor? 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 Tchau.